Então some, verso que me consome, não subtraia, então some, voo alto igual drone, não pare, não seja cone, só repare e acione, boa noite William Bonnet, flow pesado. É, pô! Não desvotei carnaval. Ei, não, desvotei carnaval. Não escane a cara, você sabe a minha pessoa, não é? Caralho, mano. Eu sei que é demais, né? Não, 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 não. Aí, rapaziada. Rapaziada, assuma a resposta, vocês prestaram a atenção. Se vocês amam essa cultura, como eu odeio a ditadura, eu grito em hip hop! Hip hop! Se vocês amam essa cultura, como eu odeio a ditadura, eu grito em hip hop! Hip hop! Yo, 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 yo. Esse é o choque, sabe que eu mando na encrovisada. Tá ligado, não é decorado. Tá ligado, é renda encrovisada. É uma raça a tua cara, igual o menor arrasta a placa. Um pulão menor, sabe que eu mando aqui na encrovisada. Só que eu faço nessa sessão. Cê vai perder pra mim, cê vai se lançar. É o choque, né? Que ironia. Cê pode ser o choque, mas nunca passa a identificar. Faço identificar, eu faço sintonia. Na moral, mano, eu sei que você não é fria. Você falou de moto, mano. Qual é ditadura? Você perde a venda quando vi a viatura. Aí, na moral, você não tem carteira. Não tem CNH, na hora você é de bobeira. Porque, sinceramente, mano, você não agrupa. Tipo moto, você se ferra porque tu tá na garupa. Eu que tô na garupa, mas tranquilo. Meu parceiro sabe que esse é uma disputa. Eu pego pra viatura, a quem cê refere. Pra ver é porque ele me julga pela cor da minha pele. Uuuu! Também sou julgado. Mas, sinceramente, eu mando meu improvisado. Porque meu parceiro aqui, sou preto, não tô com color. Mas, se você é viatura, você tem que descepô. É, é. Ó, ó. Tem que desempôr, meu mano. Olha o que eu tô falando. Tranquilo, meu parceiro sabe que eu chego improvisando. Vai, cê não percebeu? A Marielle se impôs. Quê que aconteceu? Ei... Não entende, deixa eu falar. Sinceramente, mano, eu vou ter que explicar. Porque, na moral, ainda dá tempo. Tu vi quantas garotas novas, como elas tão sendo exemplo. Uh... tão sendo exemplo. Tranquilo, meu parceiro, sabe isso, é um julgamento Tô sendo exemplo, eu tô ligado Igual a mina que foi falar e gerar o sal do Planalto Mano, tem que fazer e acontecer Se você tem medo de morrer, você não deveria nem viver Entende, meu parceiro? É papo de glória Mano, independente se você morreu ou não Na terra tem que fazer história É isso, rapaziada Faz barulho pra batalha, faz, rapaziada É isso O choque tá vivo Quem gostou das rimas do Nif, faz barulho Quem gostou das rimas do Choque, faz barulho, rapaziada Só pra eu confirmar Nif, Choque Choque, primeiro round, é isso Vamos lá Caralho, você não vai errado Maravilha, maravilha 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 Só tem duas opções Quanto você vai escolher Eu vou morrer ou eu vou matar Eu vou morrer ou eu vou matar Só tem duas opções Quanto você vai escolher Eu vou morrer ou eu vou matar Eu vou matar ou eu vou morrer Oh, 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 oh Independente se eu morrer ou matar Eu não quero viver Aí, já já falou isso, mano, eu não consegui Só que, entende, mano, sem caô Você pode fazer algo bom, tipo a música lá do que Jesus chorou Tipo, os caras tudo que levaram tiro Mas, sinceramente, mano, aqui eu nem miro Eu só vou fazendo isso, minha arte, poesia Vou fazendo o que eu entendo que é sintonia Que é sintonia, eu tô na função Jesus chorou, me vendo, fazendo improvisação Sabe, porque eu tenho talento, tenho argumento Sabe que eu demonstro isso a todo tempo Na moral, parceiro, aqui eu não abatalo Jesus chorou porque você é ruim pra caralho A gole é sério, meu parceiro, improvisado Não falo de religião, só falo do Estado Só fala do Estado na função Sabe que eu faço menor improvisação Porque eu chico sem caô Jesus chorou, fui te desenhar e a caneta escorregou Yeah É decorada, meu parceiro 2017 eu vi essa turma pro amizade É fô, responda a eles Namoradão, tá aí de rir Isso aqui é a estratégia do antigo MC De antigo MC menor Decor de Falar que é decorada parece até Covid Tá me matando por dentro, não tem conhecimento Por isso que você me tá demonstrando um talento Você falou de Covid, você tem 31 anos Eu falei que era da Rana Máuco Você não desce a rima dele quando você tinha 19 Isso aqui é muito sério Eu rimo 9 com 9 Mas eu não sou vacilado em frente de você que é 19 Era do Romanoff que a nossa missão sempre come Aquele velho ditado, meu parceiro Quem tem boca vai a Roma Por isso você perde meu parceiro quando eu mando improvisado Faz barulho pra batalha, rapaziada, faz Barulho pra batalha É isso, rapaziada Quem gostou das mãos do Choque, faz barulho Quem gostou das mãos do Nif, faz barulho Faz barulho pra tecer no rote, rapaziada Faz barulho pra tecer no rote, rapaziada É isso É, agora é final Agora é Manda o Bastia, vai tecer no rote, rapaziada É maneiro, mano Obrigadão Fortaleza O prêmio é uma tatuagem Então hoje não tem caô Vou tatuar na sua sustenta Vacilão e be de dor O que aconteceu lá com o cara Tá ligado, meu mano, que a minha rima é rara A sua rima nem é rara, meu parceiro Então fica frito Você frio pra caralho Tatua a cara pra você ficar mais bonito O bagulho é muito sério Tem festa e te corrói Modinha em Playboy Quase Até que pode Eu não sou trap boy Tá ligado, meu mano, que meu rap te corrói E aí Cê só faz coisa Se feiura fosse montada assim, né? Capada a vulgo Capada a vulgo, nada a ver Vai ser até com os planos Se feiura fosse produto, tu chamaria o Celso Russomano Tá ligado, meu mano, é cenário sem caô Eu sei que de beleza, você não é um consumidor É Eu não sou um consumidor Mas tranquilão Tô na função Cê fedendo a puro voodoo Falando que é água de valão Aê Sabe que é pra espalhar incerto Chame-se menor Tá botando Chiquiti É a puro voodoo, não curto Freud Vou rimar, não sou trangoloide E você lá pros caramellando Você tá fedendo a puro voodoo A duro voodoo E do de bocô E do de mendigo A nuca é caô É A puro voodoo, cê tá entendendo a U Sabe na voz coisa importante? Aqui em Madeira E o palco da função menor Tô nem te entendendo, meu mano Fazia a pressão e o cumbula E agora tá me criticando Tô te criticando Tava violino na batida A gente tinha porque eu não colava com ele na voz e nós não tínhamos que era uma bebida. Eu não colo que é muito sério, tá ligado no instrumental. A voz tá fraca, daqui a pouco eu vou bater no sal.